Fora Filho Para ele me enviar Bora Biu, não sei quem é o Biu, não sei Fio do Biu, é biografia? Eu não sei quem é o Biu Fora Biu, Fora Fio do Biu, Fio do Biu, ali a mulher do Biu Fora Fora Fio do Biu, Fora Biu, Fora Fio do Biu Fora Biu, Fora Fio do Biu Fora Fio do Biu Fora Biu Fora Fio do Biu Fora Fio do Biu Fora Fio do Biu Fora, fora, fio do pio Fora, fora, fio do pio Fora, Fora, Fido Pio